Como é que é, galera? Como é que é, manos e manos? Daqui é o vosso irmão, daqui é o vosso boy, daqui é o vosso mano, Calvin Cashel. Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. E hoje eu trouxe um conteúdo do mano Felipe Wright e o título da música é War. Estamos a falar de guerra. Será que o mano trouxe metralhadoras? Será que o mano trouxe granadas? Será que mandou-se fogo? Vamos ver durante a reação. Mas como vocês já sabem, logo no canal, por favor, família, subscrevam o canal do vosso boy Calvin Cashel e ajudem o canal a crescer. E se gostarem desse vídeo, não esquece de deixar um like, de deixar um gosto. Não vai levar mais de um segundo. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Muito obrigado. Como vocês já sabem que eu não falo muito, eu vou direito ao ponto. Eu sou aquele nega que dá o tiro certeiro. Nunca consegue me resta colocar o meu headset e fazer o BOOM. Vambora. É preciso ter um sonho para se adaptar à realidade. Ok. E quanto menor é a adaptação à realidade, maior é a necessidade de persistir no sonho até tu conseguir realizar. Mano, eu acho também que eu poderia dizer uma cena sobre isso, você vê? Vai, vai, luta pelos seus sonhos. Luta pelos seus objetivos. Ou se tu podes estar a passar dificuldades. Não importa quão grande é a sua dificuldade. Não importa se as pessoas ao teu redor não acreditam em você. Acredita em você que os outros depois vão acreditar em você. Luta pelos seus sonhos. Luta pelos seus objetivos. Luta pela sua família. Vambora, mano. A realidade é um glorioso cemitério de sonhos. O que você faz, mano, Felipe? O que você tem? Ok, eu vejo. A um enfeito no... Um éfeito no... O que você falou melhor, o castelo empilhando meus pacos. Pra mim o mínimo do mínimo é dar meu máximo. Nasceu com Deus a guerra no meu corpo evocado. O desejo de ser feliz é a metade dos fracos. Hoje só tu dependendo de mim. Tu tem que saber acreditar em si. Ela é a mesma coisa com as amiguinhas. Hoje só estou a dependendo de mim. Hoje não depende do que as pessoas fazem as coisas por mim Hoje eu faço as minhas cenas Eu faço as minhas coisas Eu acredito em mim antes dos outros acreditarem em mim Vamos Me inspirar me fazem cantar Porque Guerras não acabam até morrer elas existem Meu bem Guerras não acabam até morrer elas existem Uau 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 Acende isqueiro Minha patente mais alta Sigo tocando o puteiro O dia inteiro chapado Ela senta no pelo Câmera lenta e conta aberto baseada E desce a baleira E me andam lá na lagoa Tá quebrada eu considero ser considerador Uau 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 Mano tem um flaw e o trap do Mano é o trap da atualidade percebes a música é boa o videoclip eu acho que foi feito lá na gringa eu não sei, eu nunca fui para o Brasil ainda mais acredito que o vídeo talvez foi feito na gringa vocês como meus irmãos minhas manos como brasileiros escrevam lá no comentário e dizem se a música realmente foi gravada lá na gringa o Mano é bom o Mano está caindo 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 uau 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 mano objetivos, tu não podes esperar que o teu irmão faça cenas por ti, nesse momento por onde tu tiver, se tu tiveres um sonho acredite que tu consegues não importa se o teu sonho é tão grande acredita porque nem o céu é o limite mano voa, voa e acredito em você essa foi a minha reação mano, espero que vocês gostaram da minha reação, se vocês gostaram não esquece de deixar aquele gosto e por favor, subscrever no canal do vosso mano, do vosso boy do vosso irmão Calvin Cashel e ajudam o canal a crescer e não esqueça também de me seguir no instagram eu vou deixar o meu instagram na descrição embaixo como vocês já sabem Igor